Pois é, Destino Finlândia está de volta e agora eu sou papai Bom pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de como é a experiência de ser papai no exterior Mais especificamente na Finlândia Como vocês perceberam, nos últimos meses eu fiquei um pouco subido pelo simples motivo de ser pai Se você é papai, você sabe que ser pai demanda muito tempo Além de outros fatores da minha vida pessoal, como faculdade e trabalho Ah, já vou adiantando que hoje eu vou fazer algumas comparações de ter filho no Brasil e na Finlândia Eu não tive filho no Brasil, mas andei perguntando algumas coisas cotidianas minhas De como é no Brasil pra minha família e eles me passaram alguma relação de como que é Então pode ter alguns fatos errados, pode ter alguma coisa que varia de cidade pra cidade De qualquer forma eu vou generalizar, então não fique chateado Se você ficar chateado, me xingue nos comentários Bom, vocês sabem que minha situação atual hoje, como eu já falei em vários vídeos meus Eu dei um quit no job, pedi demissão ano passado Pra voltar a ser estudante, pra poder conseguir um diploma universitário É o que eu venho fazendo nos últimos meses Então a minha situação hoje em dia, eu sou estudante Então se eu tivesse a mesma situação que eu tenho hoje na Finlândia Se eu tivesse a mesma situação no Brasil, provavelmente ter filho seria uma coisa inviável E por que eu falo isso? Bom, eu não sei aí onde você mora, se você mora no Brasil Aqui na Finlândia os hospitais são gratuitos Você tem uma, enfim, certa franquia que você paga cada vez que você vai Mas tem que pagar essa franquia só algumas vezes Por exemplo, toda vez que eu vou no hospital eu pago 30 euros Mas o hospital é público, todo mundo usa o hospital público E o hospital é, enfim, top de linha Eu não sei qual o parâmetro que você usa pra top de linha Mas os hospitais que eu fiz a minha cirurgia, por exemplo Esse hospital é um sonho aqui na Finlândia Mas, enfim, eu pago esse valor 30 euros toda vez que eu vou Eu preciso pagar só 3 vezes por ano esse valor Então eu posso, enfim, vou 5 vezes, vou pagar 3 vezes 30 euros Vou pagar 90 euros por ano e vou poder usar o hospital da forma que eu quiser Não sei quem é que gosta de ir pro hospital, mas você pode ir Então desde o começo, quando a gente começou a planejar a gravidez da minha esposa O fator hospital é uma coisa que me deixava despreocupado E eu sei que se eu estivesse no Brasil, seria uma coisa que me deixaria super preocupado Gastos com parto, que provavelmente deve ser um absurdo no Brasil Enfim, se meu filho tiver alguma doença, se Deus quiser não vai ter Mas se ele tiver alguma doença, alguma coisa do tipo, tratamento, essas coisas Eu vou precisar ter um plano de saúde Plano de saúde no Brasil é um absurdo Aqui na Finlândia eu não preciso disso porque o hospital é público Você pode ser rico ou pobre, você usa o hospital público Então uma coisa que me deixou bem despreocupado Foi o fato de eu não ter que me preocupar com, de uma certa forma, a saúde do meu filho O cuidado com a saúde do meu filho foi uma coisa que me deixou despreocupado desde o começo Então todo esse processo de cuidado com a saúde do meu filho Foi uma coisa que meio que facilitou a ideia de ter filho aqui na Finlândia Outro fator muito interessante é que meu filho recebe 100 euros por mês Até 18 anos, se não me engano, até ele completar 18 anos Ele vai receber 100 euros por mês pra ajudar com os custos de nascer Chega a soar estranho, chega a soar absurdo isso Mas a gente vive numa realidade diferente aqui na Finlândia Então imagina, eu sou estudante Como vocês sabem, eu não ganho risco de dinheiro por ser estudante E eu não tenho trabalho fixo Porque eu pedi demissão do meu trabalho pra voltar a estudar Então eu meio que aceitei a condição de ser estudante e receber o auxílio de ser estudante Eu já recebo um auxílio de ser estudante que é uma coisa surpreendente pra alguns brasileiros Mas eu recebo uma quantia pra estudar Eu não preciso pagar pra estudar, eu recebo pra estudar E meu filho recebe uma quantia por nascer Então é uma coisa que é uma realidade que a gente tem aqui Ele recebe 100 euros por mês pra poder arcar com gastos com fralda, papinha de neném, essas coisas Porque de uma certa forma é um custo, não é muito caro Mas é um custo que você tem E imagina, eu sou estudante Eu já tenho uma quantia contada pra poder pagar meu aluguel Pra poder pagar, enfim, basicamente as minhas contas E arcar com o filho talvez seria uma coisa que eu não teria condições de bancar Então é uma coisa na lei, se eu não me engano, eu não tenho certeza Mas meu filho recebe esse auxílio de 100 euros por mês Imagina, meu filho recebe um auxílio, ele acabou de nascer E ele recebe um auxílio que poucas pessoas recebem no Brasil Sei lá, em um mês, dois meses Então é uma coisa que é uma realidade, é um contraste muito grande Tem duas realidades, dois países diferentes Mas é por isso que eu falei A ideia de ter filho na Finlândia foi meio que amadurecendo aos poucos Pelo fato dessas facilidades que a gente tem Então eles meio que incentivam você a ter filho Então eles te dão todo, todo Eles meio que arrumam todo o espaço pra você Pra você poder ter filho tranquilamente E de fato é assim Você recebe todos esses benefícios O hospital é ponta de linha Mas todo o ambiente é muito bom pra ter filho Então essa ideia foi amadurecendo Devido a todos esses benefícios que a gente recebe E meio que a gente falou Bom, vamos planejar a longo prazo Vamos ver como é que tá a nossa vida agora Como vai ser a nossa vida um pouquinho mais ali no futuro Qual a melhor época de ter filho Meio que a gente planejou bastante isso E a gente achou que essa seria a melhor época pra gente ter filho Pelo fato de a gente ser novo também A gente tá estudando E não ter que ter filho depois Que a gente já tá, enfim Já tá um pouco mais velho E formou e tudo Então é uma época boa de crescimento Tanto de amadurecimento profissional e acadêmico Pra nós dois Mas também foi uma época que a gente achou viável E foi a época que a gente decidiu E eu acredito que a gente teve essa flexibilidade De escolher uma época pra ter filho Pelo fato desses benefícios que a gente recebe do governo E um detalhe muito interessante Que algumas pessoas me atentaram a respeito disso E eu já sabia É que aqui na Finlândia a gente recebe uma caixa Acho que no valor de 240 euros E dentro dessa caixa Toda mamãe recebe essa caixa E tem todos os utensílios Enfim, praticamente tudo que você precisa Pra poder manter o seu filho Durante os primeiros meses de vida dele Então tem casaco de inverno Tem mamadeira Tem bico Tem fraldas Tem... Então uma caralhada de coisa E alguém me mandou esse link Eu não sei quem foi Mas se eu achar Eu vou colocar o link na descrição Que fala basicamente a história dessa caixa Se não me engano A caixa tem mais de 100 anos Que a Finlândia usa essa tradição De dar uma caixa Pra mãe Com todos os utensílios dentro E o detalhe interessante É que o artigo, se não me engano Falava que os nenéns finlandeses Dormem dentro de caixas Chega a soar estranho Mas é meio que uma realidade Porque a caixa é o tamanho de um berço Praticamente Que vem muita coisa dentro E se eu não me engano Antigamente as mamães Colocavam os nenéns dentro dessa caixa Porque enfim Berço é caro E não faz muita diferença também Se você é um recém-nascido Porque se você olhar o berço Do meu filho hoje Que eu paguei, sei lá 150 euros Ele é tão macio Quanto uma caixa Então vocês imaginam Tão duro que ele é Mas enfim Chega a ser uma realidade E toda mãe recebe essa caixa Que é uma parada meio que bizarra Pô O governo vai te dar Vai te dar um Sei lá Um bolsa Bolsa família Sei lá Alguma coisa do tipo Eles te dão uma caixa Pra toda mamãe receber essa caixa Além do auxílio de 100 euros por mês E também os hospitais serem gratuitos Então tudo isso Meio que influencia Você achar o momento certo De ter filhos Se você quiser ter filhos Então esse é um detalhe Muito interessante Que a gente recebeu essa caixa Só que o problema É que minha esposa optou A não receber a caixa E pegar o valor Em dinheiro Da caixa Que a gente comprou A cadeirinha do carro Que foi bem mais Foi bem mais viável pra gente Porque todos os utensílios Que a gente tinha na caixa A gente ganhou já De chá de bebê Essas coisas E minha esposa achou Os casaquinhos que vêm dentro da caixa Achou Na loja de usados Então ela pagou tipo 50 centavos 50 cents Num casaquinho Que viria dentro dessa caixa Exatamente o mesmo Que alguém Ganhou do governo E tava vendendo Olha que legal A pessoa ganhou E tava vendendo na loja de usados Mas minha esposa achou E comprou Praticamente tudo que vêm dentro da caixa A gente comprou E ganhou também Então a gente achou Desnecessário receber essa caixa Porque a gente teria itens dobrados Então Pô Melhor a gente receber o valor Daquela caixa em dinheiro Que a gente pode comprar Alguma outra coisa Foi o que a gente fez Então você ainda tem essa opção Olha que bacana Você ainda tem essa opção E os produtos de neném Aqui não são tão caros Apesar de que tem algumas coisas São bem carinhas Mas não é Tão ruim Pagar Quanto seria no Brasil Fralda por exemplo Eu achei que eu ia ficar Pobre Mais pobre Se eu tivesse que Pagar fralda Mas como eu estou recebendo Esse auxílio de 100 euros por mês Eu não estou pagando fralda Praticamente o governo Está me dando fralda de graça Além de outras coisas Para ele Porque esse dinheiro Você não precisa usar Só para o neném Você pode usar Para pagar uma conta de casa Alguma coisa do tipo Praticamente tudo Que a gente recebe Desse dinheiro Para pagar as coisas Para ele Então a gente está comprando A maioria dos meus gastos Que eu tenho hoje É para neném Então É um pouco complicado Bom pessoal É basicamente isso Que eu queria trazer para vocês Da minha experiência de ter filho Aqui na Finlândia Estou bastante feliz Estou bastante cansado também Vocês já puderam observar Mas é uma fase muito bacana Estou curtindo cada segundo disso E Enfim Eu tenho sorte De estar em um país Que me proporciona A ter filho aqui Enfim Que me dá todos os benefícios Para poder Enfim Criar meu filho Com mais tranquilidade Não ter que me preocupar Com Enfim Coisas básicas Por exemplo Saúde Alimentação Enfim Bem estar dele Eu não preciso me preocupar Tanto Quanto eu deveria estar Me preocupando no Brasil Se eu estivesse na mesma situação Minha condição financeira Minha condição Que eu vivo hoje Na Finlândia Se eu estivesse a mesma No Brasil Provavelmente seria Uma coisa meio que inviável Eu precisaria ter Ajuda de família Essas coisas E aqui eu não preciso disso Porque o governo Me dá todos esses benefícios E eu posso Cuidar do meu filho Simplesmente focar E dar uma boa educação Para o meu filho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você tiver alguma coisa A acrescentar Ou criticar Ficarei feliz De ver os seus comentários Lembre de se inscrever no canal Lembre de dar um joinha Lembre de dar um favorito Cheque todas as minhas redes sociais Aqui na descrição E a gente se vê por aqui Em breve Assim espero Vou ficando por aqui Um forte abraço E até mais Tchau, tchau galera Fui